Salve, salve, tudo certinho aí com você? Espero que sim, Márcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal PlayAndroid Ano 2022 e eu trago pra vocês neste primeiro vídeo sobre o WhatsApp de 2022, é claro, as principais novidades que nós, humildes usuários, estamos aguardando para este ano no nosso querido aplicativo do WhatsApp. Bom, sem demora, já vamos para a primeira então, que é um recurso que a gente está aguardando, que é função para transcrever áudios. Olha só que interessante, o site, ou seja, o portal A Beta Info, fragou essa função em setembro de 2021, o recurso na versão beta do mensageiro para iPhone, que permite transcrever clipes de voz de forma automática. Pelo que se sabe, até então, o recurso deverá transcrever a fala como uma linha do tempo, permitindo que o usuário confira o que foi dito a cada segundo do clipe de voz. Além disso, as mensagens transcritas ficarão salvas em uma sessão à parte do aplicativo, permitindo que o usuário verifique quando quiser. Lembrando que essa função que o WhatsApp está trazendo é uma função que a gente já trouxe aqui no canal PlayAndroid, só que a gente utilizou um aplicativo de terceiro para transcrever a mensagem de áudio ali. Eu acho que o aplicativo, se eu não me engano, é o Transcriber. É esse mesmo, o Transcriber. É um aplicativo bem legal, bem útil ali, que transcreve, né? Você manda a mensagem de áudio, ele transcreve a mensagem de áudio em texto. Super legal! Bom, vamos aguardar essa novidade que está para chegar. Outra novidade que está chegando aqui também, que eu já trouxe aqui no canal, já mostrei ela para vocês e que está sendo muito aguardada, é reagir mensagens. Exatamente! Esta função, que deve chegar aqui neste ano 2022, vai permitir que os usuários reajam individualmente às mensagens, atribuindo ali as carinhas aos balões de texto de maneira dissimilar ao Messenger do Facebook, ao Instagram, né? Que já tem esse recurso. Bom, isso aí foi flagrado também pelo site Webeta Info, na versão beta do aplicativo para Android e iOS, em setembro também. De acordo com o site especializado, será possível enviar reações e interagir com os balões de mensagens, usando qualquer emoji disponível no mensageiro. Maneiro, né? Maneiro, maneiro. Bom, pessoal, outra função que, olha, eu vou falar para vocês. Essa função, ela já seria muito, mas muito útil mesmo. É uma função que não foi anunciada e não foi testada ainda pelo WhatsApp. É apenas uma especulação essa função que eu vou falar agora, que é a função de editar mensagens. Isso mesmo, essa função é tão pedida por usuários do WhatsApp que já existem no Telegram desde 2016. É a opção para editar mensagens que já foram enviadas pela plataforma. O recurso permite você selecionar ali uma mensagem, né, para acessar. E ali você vai ter o botão de editar, possibilitando o usuário reescrever ali o texto enviado. Muito útil para você corrigir possível êxito de português ou até mesmo acrescentar ali informações ao texto ali que você, às vezes, esqueceu, né? Acabou esquecendo. Bom, isso aí seria muito útil, né, pessoal? Já tem no Telegram e por que não trazer no WhatsApp nesse ano de 2022, né? Por que não? Né, WhatsApp? Traz aí para nós. Administradores apagando mensagens de usuários do grupo. Sim, é uma função que vai chegar em 2022 e foi cravada pelo site Wabeta Info. Essa função, ela permite que administradores de chats em grupos deletem as mensagens enviadas nos chats coletivos, ou seja, nos grupos. Com um novo recurso, seria possível apagar para todos, entre aspas, né, mensagens de qualquer participante do grupo. E o balão, com o texto excluído, seria substituído pela frase. A mensagem foi removida por um administrador. Muito útil essa função aí, muito bem pensada, bolada, né? Por que não deixarem os administradores também excluir as mensagens do grupo, né? Seria útil ali para ajudar a manter o grupo... Ai! Em ordem. Isso mesmo, em ordem. Bom, pessoal, selecionei essas como as principais novidades que, particularmente, eu espero em 2022 para o WhatsApp. Eu gostei bastante de editar as mensagens, né? Mensagens enviadas. Mas ainda não sabemos se o WhatsApp vai trazer esse recurso. São apenas especulações e os usuários pedem muito por esse recurso. Quem sabe sair em 2022. As demais recursos que eu citei aqui hoje foram testadas pelo site Wabeta Info em WhatsApp Beta, né? Beta Tester, versão Beta Tester testada por eles e concretizaram esses testes em 2021. E certamente irão chegar esses recursos, essas novas opções em 2022 no nosso aplicativo do WhatsApp. Vamos aguardar a cada novidade do WhatsApp que eu estarei aqui trazendo para você. Então, fique ligadinho aqui no canal PlayAndroid. Se você é novo por aqui, se inscreva, toque no sininho e depois ative todas para receber nossos novos vídeos e ficar sempre atualizado aqui com o seu Android. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus sempre. Valeu! Fiquem com Deus sempre.